Aqui no Gate 5, o sistema de estilos é também bem semelhante aos outros templates e outros frameworks. Para você criar um novo estilo, basta você criar uma cópia. Aí você vai criar um outro estilo onde você vai atribuir os menus àquele estilo que foi clonado. E a partir daquele clone, você faz as configurações necessárias para ele. Você pode tanto criar essa cópia, como você pode fazer a duplicação desse estilo, simplesmente selecionando e duplicando. No Gate 5, ele trabalha com um conceito bem diferente. Que no final das contas, é o próprio estilo mesmo. Só que ele usa o conceito de Outlines, esboços. Ele tem um menu específico para isso. É uma forma mais visual de você trabalhar os estilos, configurar e manipular os estilos. Então aqui nesses Outlines, esse menu Outlines, por padrão ele vem com alguns blocos. Aqui como eu fiz a instalação via Rocket Launch, que é a instalação do pack inteiro, então ele vem com bastante coisa. Porque ele vem com um tema padrão já com conteúdos já fictícios. Se você já instala o componente e faz a instalação de um tema simples, na forma simples, então ele vai vir com o padrão com base Outline, que é o estilo base, um Outline Default, e vai vir com esses aqui que são os Outlines do sistema, que ele vem com uma forma obrigatória dentro do Gate 5, que é o Bory On, que é a estrutura que configura o content, o componente de conteúdo, a página de erro e a página de offline. Então quando você cria aqui um Outline, ele automaticamente vai criar para você um estilo lá na parte de temas. Então tudo isso aqui é estilo no framework de template. Aqui no final das contas é o próprio Outline. Então você pode acessar qualquer Outline diretamente daqui, você clicando aqui ele vai, entra para dentro do Gainspris 5 e já seleciona, fica selecionado aqui. Como você pode também acessar os Outlines direto aqui do componente, você acessa direto do componente, ele acessa para o padrão base, mas você pode selecionar aqui qualquer um dos estilos criados. Partindo para o próximo aspecto, que seria funcionalidades. E aí Obrigado.